E tem oito processos para o 2015, 6992-2008-30. Ressarcimento dos custos de operação e manutenção para prestação de serviços ancilares de auto-restabelecimento e sistema especial de proteção para os inos otorgados à Duke Energy. Diretor-relator, doutor André Petoni. A Duke, por meio da carta 20, de 17 de maio de 2013, solicitou o ressarcimento dos custos encorridos na prestação dos serviços ancilares de auto-restabelecimento pelas centrais hidrelétricas Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Capivara, Taguaru Sul e Rosana, e também dos serviços ancilares de sistema especial de proteção pela usina hidrelétrica de Taguaru Sul. O período de apuração dos custos encorridos para ambos os serviços ancilares foi de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012. Então são aqueles serviços prestados no ano de 2012. E a CRG, por meio da nota técnica 47, analisou o pleito da Duke. A Procuradoria Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Visto que a questão é eminentemente técnica, a Procuradoria não emitiu o parecer. A resolução 265 de 2003, com dispositivos incluídos pela resolução normativa 251 de 2007, pela resolução normativa 309 de 2008 e também pela resolução normativa 443 de 2011, estabeleceu os procedimentos para prestação e remuneração dos serviços ancilares no sistema interligado nacional. A possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção no CEP está disciplinada nos parágrafos 4º e 5º do artigo 8º da resolução 265 de 2003, enquanto a possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção dos equipamentos de auto-restabelecimento está prevista no parágrafo único do artigo 7º da resolução 265 de 2003. Para ambos os casos, há celebração de contrato de prestação de serviços ancilares junto ao operador nacional de sistema. Segundo a SRG, a Duke possui esse contrato, é o contrato de número 5 de 2008, firmado com a NS, em 5 de setembro de 2008, que estabelece a prestação do serviço de auto-restabelecimento pelas usinas Jurumirim, Chavante, Salto Grande, Capivara, Taquaruçu e Rosana e também o serviço de CEP pela usina de Taquaruçu e Capivara. O desempenho das centrais geradoras na prestação do serviço ancillar de auto-restabelecimento foi analisado pela SRG. Segundo a superintendência, em 2012, a UHS Chavantes obteve aprovação com ressalvas nos testes conduzidos pelo NS e a OHE Capivara conseguiu aprovação somente no segundo teste conduzido pelo operador. Conforme premissa definida em outras decisões desse colegiado, para autorizar o ressacimento de tais custos, é necessário que no ano anterior ao ciclo de apuração, o empreendimento tenha obtido a menção satisfatória, ou seja, aprovada sem ressalvas, no mais recente teste realizado. No ciclo de apuração, caso a central geradora não tenha obtido a aprovação, não cabe ressacimento a partir daquela data. Assim, os pedidos referentes à usina Chavantes a partir de 14 de junho e Capivara entre 23 de maio a 30 de outubro de 2012 não devem ser atendidos, o que responde por uma glosa de R$ 26.268,74 no pleito. Quanto ao serviço ancillar de CEP, o desempenho do canal de comunicação do Sistema Especial de Proteção foi satisfatório com o seu anteformado pelo ONS. Dessa maneira, conclui-se pelo integral ressacimento dos serviços relativos ao link contratado com a prestação desse serviço. Em relação à comprovação dos custos, a SRG efetuou análise de todas as notas fiscais dos serviços realizados e dos materiais adquiridos, bem como do custo de mão de obra própria utilizada pela Duke Energy. Tal análise comprovou com os serviços apresentados que respondem à prestação desses serviços, bem como estão coerentes com os praticados por outras empresas na prestação desses mesmos serviços e aos já ressarcidos a Duke em anos anteriores. Tais montantes, então, foram corrigidos pelo IPCA, desde seu desembolso até junho de 2013 e estão apresentados na tabela 1. Então, está aqui a usina de Itacoaruçu, que está sendo ressarcida pelo Sistema Especial de Proteção e as demais usinas pelo auto-reestabelecimento. Isso inclui Itacoaruçu, Rosana, Capivara, Salto Grande, Chavantes e Jurumirim. O valor reconhecido deve também ser atualizado pelo IPCA desde o mês de junho de 2013 até o mês da publicação da resolução autorizando o ressarcimento. Tal atualização será realizada pela CCE. A partir de uma análise das considerações apresentadas no processo nº 48500-006992-2008, dígito 30, voto pela emissão de resolução, como a minuto anexa, que autoriza o ressarcimento financeiro por meio de encargo de serviço de sistema, a Duke, de R$ 180.269,97, referidos a junho de 2013, relativos ao custo de operação e manutenção em corridos para prestação de serviços ancilares e sistema especial de proteção realizados pelas usinas hidrelétricas de Itacoaruçu e de auto-reestabelecimento realizado pelas usinas hidrelétricas Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Capivara, Itacoaruçu e Rosana. Ambos no período de janeiro a dezembro de 2012. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu, por autorizar o ressarcimento financeiro por meio de encargo de serviço de sistema, a Duke Energy Geração Parapanema S.A., de R$ 180.269,97, referidos a junho de 2013, relativos aos custos de operação e manutenção corridos para prestação de serviços ancilares, do sistema especial de proteção realizado pelas usinas já mencionadas pelo relator. Próximo item. Item 9, processo 48.500, 4634, 2012, 79. Ajustes no calendário das sessões presenciais da audiência pública no 43 de 2013, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a regulamentação acerca das disposições comerciais, para aplicação da modalidade de tarifar horária branca. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso é um caso bem simples, portanto, vou resumi-lo completamente. É uma audiência pública aberta para tratar da tarifa branca. O período de contribuições cerra-se hoje, daí, porque esse processo é trazido para a pauta assim que recebemos, uma carta do PROTESTE, PROCON de São Paulo, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Federação Nacional dos Dinheiros, eles questionaram o fato de, a ANEL, por falta de sala, etc., termos cancelado as audiências públicas presenciais, para a tarifa branca, exceto daqui de Brasília. Por causa de São Paulo, eles disseram, aqui nós temos uma sala que está à disposição. Achei esse argumento muito forte, daí, porque a minha sugestão aqui para a diretoria da ANEL, e isso só podia ser feito pela diretoria, é de que a gente faça a sessão presencial da audiência pública dia 19 de 8, como ela se encerraria hoje, a gente também estaria ampliando o período de contribuição para até uma semana depois da audiência pública presencial, que é dia 26 de 8 de 2013. Que isso é o que se resume lá ao dispositivo, se a Procuradoria quer se manifestar, diante do exposto que é conta do processo, voto pelo agendamento da sessão presencial da audiência pública 43, em São Paulo, no dia 19 de 8 de 2013, e pela ampliação do período de contribuição documental para o dia 26 de 8 de 2013, até o dia 26 de 8. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu por agendar a sessão presencial da audiência pública, de número 43 de 2013, em São Paulo, no dia 19 de 8 de 2013, e pela ampliação do período de contribuição documental da mesma audiência, até o dia 26 de 8 de 2013. Graças a Deus!